Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Quero compartilhar hoje com vocês uma simpatia fácil, rápida, que eu acho que todo mundo tem em casa. Gente, sabe o que é? A banana. Então é o seguinte, você vai precisar de uma banana, vai precisar de açúcar, vai precisar de mel e vai precisar de um retrozinho de linha, tá? E uma caneta ou um lápis, de preferência lápis. O que vocês vão fazer? Primeiro de tudo, eu quero perguntar para vocês se vocês têm certeza que querem fazer esta amarração. Se sua resposta é sim, fique ciente que a pessoa vai grudar no seu pé, que você vai até enjoar. E é só fazer, gente, dar tempo ao tempo que ele volta. Isso eu posso garantir para vocês. Bom, o passo a passo é agora, vamos lá? Pegue um pratinho, tá? Pode ser branco ou transparente, tá? Para facilitar, tá ok? Então, bom gente, com a banana, vocês... Ah, esqueci de falar. Vocês têm que ter um papelzinho sem pauta para você fazer o passo a passo, tá bom? Pode ser de folha 4. Bom, gente, com a banana, vocês vão fazer um furinho nela. Vão fazer um furinho que eu já até fiz aqui, ó. Fiz um furinho aqui, ó, nela. Vocês, com o papelzinho sem pauta, vocês vão escrever o nome da pessoa. Escrever o nome da pessoa, você vai dobrar esse papelzinho e você vai introduzir no meiozinho aqui que você fez o furo na banana, tá? De uma forma, gente, que não dê para ver. Tá entendendo? Ou seja, até que o papel desapareça. Peguem essa banana. Vocês vão colocar mel por cima dessa banana, tá? E já, gente, já comecem pedindo, rezando para seu anjo da guarda. Para que ele traga a pessoa, que ele venha amarrar a pessoa, você diga o nome da pessoa, tá? Para que ela fique amarrada a você e que venha pedindo para ficar. E que lhe dê muito carinho e amor. Bem, gente, peço também que vocês rezem. Use a intuição de vocês. Pode ser um pai nosso, um ave maria, ou outra reza que você se identifica, tá ok? Logo após, gente, vocês, a partir do momento que vocês colocarem o mel, colocarem o açúcar, vocês, com o retrós de linha, com o retrós de linha, você vai entrelaçar. E como eu não vou fazer agora, só estou ensinando, tá? Vocês vão deixar a banana dessa maneira aqui, ó. Em pézinha assim. Com o retrós de linha, vocês vão entrelaçar, ó. Vão entrelaçar nessa bananinha. Ó, entrelaçando. Vocês vão gastar o retrós de linha todinho, tá bom, gente? Vocês vão entrelaçar de todos os ângulos, tá? Daqui para cá, daqui para cá, tá? Entrelaçando até que a banana, ela fique um pouco desaparecendo nesse prato, nesse pires, tá? Feito isso, gente, o outro passo é vocês pegarem esse pratinho, tá? Com a banana, com o nomezinho que vocês colocaram dentro da banana, o açúcar e o mel, mais ele entrelaçado com as linhas. Você vai levar e vai colocar no sereno. Pode ser embaixo de uma árvore, pode ser perto de uma plantinha, tá? Na casa de vocês, ou até mesmo num campo, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar no sereno e vão esquecer, gente. Esquecem que vocês fizeram essa simpatia. E aí, gente, vocês terão o que vocês pediram. Gente, a pessoa vai vir louco ou louca por vocês. Gente, façam com fé, acreditem. Porque quando trabalhamos, a nossa energia e positividade ao nosso favor, conseguimos realizar nossos desejos, tá bom? Gente, eu não estou fazendo uma simpatia assim muito demorada, tá? Justamente para facilitar os inscritos do meu canal. O meu intuito é estar passando simpatias para vocês, tá? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e clique em gostei, tá? Compartilhe com um amigo seu que esteja precisando. E comentem. E se inscreva no meu canal, tá ok? Fiquem com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.